Graça e paz vos sejam multiplicados no poder do Espírito Santo em sua vida. Que os seus filhos sejam poderosamente abençoados, guiados pelo Espírito Santo no seu caminho sobre a terra. Quero te pedir, inscreva-se no canal, dê um like e deixe o seu comentário. Compartilhe com os amigos para que eles possam ouvir esta palavra e serem transformados. Agar, olha esta palavra, a bênção que vai vir sobre a sua vida. Assista até o final. Abraão vai mandar Agar embora, porque Sara quer que coloque ela e o seu filho Ismael para fora do clã. E diz que a palavra nos diz, e a palavra nos diz em Gênesis no capítulo 21, no versículo 14, que levantou Abraão pela madrugada e pegou o pão e um odre de água e deu a Agar. E pondo sob o seu ombro, também lhe deu o menino e despediu-a. E ela se foi, andando errante no deserto. Olha como que é as coisas. Abraão pega um pouco de pão, um odre de água e coloca sob o seu ombro. Isaías 10, 27 Naquele dia será tirada a carga do seu ombro e o jugo do seu pescoço e será despedaçado por causa da unção. O pão, o alimento, Cristo Jesus, ele é o pão da vida. É o alimento ao qual nós levamos aqueles que necessitam a palavra de Deus. E a palavra está se achegando a você hoje. O odre de água representa o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, ao qual é e são Deus Uno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, representado pela Santíssima Trindade. E diz que ela sai errante pelo deserto de Berceba. Deus está falando para você. E a palavra nos diz que acaba a água e o pão. E ela coloca o menino debaixo de uma árvore. E ela se afasta em mais ou menos 175 metros para não ver o menino morrer. Mas eu quero falar para você. Quando acaba o pão, quando acaba a água, é sinal que Deus irá operar na vida da pessoa. Porque não acabou. Ali, Deus irá se manifestar poderosamente. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quero falar para você. O Espírito de Deus está operando na sua vida. Muitas pessoas viram você sair da sua cidade. Viram seus filhos sair da sua cidade em busca de empregos, em busca de trabalhos, em busca de algo melhor para sustentar a família. Mas eles voltarão e todos verão o que Deus, o que o Espírito de Cristo fez na vida destas pessoas, através do nome de Jesus Cristo. E ela se assentou. E ficou esperando a morte. E ali se manifesta o anjo do Senhor. E pergunta para ela, O que tens, Agar? Olha como que é. A mulher sem o pão e sem a água. E ele pergunta, O que tens, Agar? Não tenha medo, Porque Deus ouviu a voz do menino, desde o lugar onde está. Deus está ouvindo a sua voz. Aquela que intercede por você, a sua mãe, de joelhos. Deus ouviu a voz dela. Deus ouviu o seu clamor. A mãe pode até esquecer de um filho. Mas Deus não esquece. Ele tem gravado na palma da sua mão. Eu sei que Agar clamou a Deus. Ela era egípcia, mas ela conheceu a Deus, os fundamentos, a doutrina de Deus. E o menino, instruído por sua mãe e pelo pai, ele clamou a Deus. E Deus enviou o anjo para o socorrer. Assim é com você. Guarde esta palavra hoje. Deus está entrando com providência na sua vida. E o anjo disse, Se ergue, levanta o moço e pega pela mão, porque dele farei uma grande nação. Olha a promessa de Deus. de escrava, de cucumbina. Ele seria um príncipe nas nações. A promessa de Deus se cumpre. E ele foi. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água e foi-se e encheu o ouro de água e deu de beber almoço. Deus está abrindo os seus olhos hoje. você está bebendo da fonte da água da vida. Você está se enchendo do Espírito de Deus hoje. Ele vai te guiar. Ele vai te dirigir em todos os seus caminhos em nome de Jesus. Deus é a fonte. Jesus é o administrador. e o Espírito Santo é que distribui a administração ao qual Jesus concedeu para ele. Então, em nome do Senhor Jesus, recebam as bênçãos dos céus neste dia. E era Deus com o moço que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Deus é com você. Deus te fará crescer. é no deserto, é neste mundo que Deus irá te abençoar porque o Espírito de Deus caminha com você. Guarde esta palavra na tábua do seu coração. Aqueles que te viram sair irão ver você voltar vitorioso e cheio do Espírito de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Jesus os abençoe.